O Fred está no exato momento onde o motociclista, né, o exato local, aliás, o exato local onde o motociclista foi arrastado ontem, lá no Jardim América. Fred, aí no local, pelo que a gente vê, não tem grade e ele pode ter passado aí pela galeria, né? Exatamente. Oluares, nós estamos aqui no local onde esse trabalho, ele foi retomado pela manhã. Eu estava até, na hora que você me chamou, estava até conversando aqui, olhando também, junto com o tenente coronel que está aqui ao meu lado, porque o que acontece? Ele, de uma forma muito técnica, nos explicando, explicando para a nossa equipe, a situação que geralmente acontece, que é uma situação muito delicada, não somente para quem está trabalhando, como também para as famílias. Esse local aqui, o Sérgio Massa vai mostrar aqui, olha, esse, Oluares, foi o local exato que o corpo foi encontrado, o Sérgio Massa vai mostrar lá os pés daquela torre que está ali atrás, o corpo estava preso na torre. E aqui no momento onde nós estamos mostrando, está mais vazio, o que é natural. Só que ontem a imagem não era essa. Ontem aqui, onde as buscas foram concentradas, o volume de água era muito grande. Até porque a gente está mostrando na imagem, dá para você perceber que o mato, ele está amassado aqui na lateral, onde o Sérgio Massa está mostrando, e isso para mostrar naturalmente a força da água. Aqui do lado esquerdo, onde nós vamos mostrar, onde tem essa galeria aqui, a água passou por cima disso aqui. O Sérgio Massa está mostrando aí, olha, só para você de casa ter uma noção da força e do volume de água que tinha ontem aqui. E por uma questão de segurança, o protocolo dos bombeiros, eles suspendem essas buscas à noite e essas buscas são retomadas no dia seguinte, já com mergulhadores, foi o que aconteceu aqui. Mas há toda uma dificuldade, né, Coronel, com relação a um trabalho como esse aqui dentro da cidade. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Essa é uma ocorrência muito difícil da gente lidar, porque além das dificuldades naturais, envolvendo o clima, envolvendo a situação do córrego, que encheu bastante, como você mesmo mostrou aqui, que as águas ultrapassaram ali o nível dos tubulões, né, a gente estima aí, sei lá, seis metros, sete metros de altura, né, além da força da correnteza que impede a gente de entrar no momento, né, a gente já tem que saber entender o ímpeto da família, né, que emocionada, querendo uma imediata solução para o caso, né, a gente tem que saber respeitar a dor da família, mas também tomar cuidado para que a gente não tenha novas vítimas, né. Então, o trabalho do Corpo de Bombeiros foi, desde as três horas da tarde, fazer buscas da forma como era possível, aos arredores, nas margens, com vistas aéreas, usando drones, usando equipes terrestres em volta, tentando mapear os possíveis locais onde a gente poderia fazer esse tipo de busca, né. Então, hoje pela manhã, nós mapeamos esses locais com a ajuda dos familiares, a gente conseguiu encontrar o corpo, infelizmente o corpo já não tinha mais vida, mas conseguimos entregar para a família para quem pudesse ter um destino digno, né. Agora, mais ou menos, quantos quilômetros de lá para cá? Aproximadamente uns 4 quilômetros, né, de linha reta. Olha, deixa eu mostrar de novo aqui, a gente vai liberar até o coronel aqui, porque ele tem aqui que conversar com o pessoal também. O Sérgio Massa vai mostrando aqui, ô Luarice, só para você de casa entender. Olha a altura disso aqui, essa aqui é a galeria, o coronel estava até me explicando que nesse trecho aqui, a força da água, ela aumenta muito, a velocidade também, e o volume de água nesse trecho, ele aumenta consideravelmente. E aí, ontem, quando os bobeiros chegaram aqui para dar início aos trabalhos de buscas pelo rapaz, eles encontraram uma grande dificuldade, que era justamente o volume de água e a força da água aqui. Mesmo com os mergulhadores experientes, eles tiveram que tomar todo um cuidado, esperar que essa água baixasse, para que eles pudessem, então, fazer essa varredura, inicialmente, com os drones, para tentar localizar alguma coisa. E agora o Sérgio Massa vai mostrar a torre ali, onde o corpo foi encontrado exatamente nesse local, a 4 quilômetros de onde o motociclista caiu, no Jardim América, lá na rua C-107. Então, aqui foi toda a concentração, os trabalhos de busca, e aqui, infelizmente, acabou tendo, né, essa resposta final com o trabalho dos bombeiros, até porque a família esperava encontrar o rapaz com vida, mas aqui hoje pela manhã, assim que as buscas foram iniciadas, o corpo, então, foi encontrado. Eu conversava também com o coronel aqui, o Loares, durante o intervalo, e ele me explicando justamente isso, né, os cuidados que é necessário ter, em situações como essas, não somente para o motociclista, como o pedestre, o ciclista, o motorista também nunca se arriscar. Em situação nenhuma, mesmo que, às vezes, ele acredite que dá para passar, que ele não tente. É melhor ficar num local mais alto, evitar esses locais, tentar passar por uma outra rua, ou, se de repente isso acontecer, tentar pedir socorro o quanto antes, e não tentar, de forma nenhuma, passar, principalmente os motociclistas, como, nesse caso, mais uma tragédia. Você disse agora há pouco, né, muito bem, que não é a primeira que, infelizmente, acontece, né, esse local realmente não tem grade ali, nessa galeria não tem grade, é um tubulão muito grande, justamente por causa do volume de água que sempre cai por aqui. Todo cuidado é pouco, o coronel estava me explicando, há previsão de chuva para hoje, de novo, pode se repetir o que aconteceu no domingo e na segunda-feira, então todo cuidado é pouco, Luares, para a gente não voltar a noticiar tragédias como essa que aconteceu com esse rapaz, que tinha apenas 22 anos de idade. Luares? O Fred, só para a gente ter uma ideia, esse local onde o corpo foi encontrado, aí na altura da Padre Wendel, fica próximo à Praça Campininha das Flores, não é? Na verdade, fica ao lado aqui, ó. A gente vai mostrar, o Sérgio Márcio vem comigo aqui para a gente mostrar. Olha, a praça está aqui ao lado, fica praticamente ao lado aqui, né? Então, ontem, Luares, o coronel estava me explicando, aqui a gente vai mostrar, ó, está vendo aqui? Está tendo essas britas aqui, já é para fazer um trabalho de calçamento aqui. Mas ontem, Luares, só para você de casa ter noção, olha, essa aqui é a margem do córrego, a água estava dando aqui, aqui nesse ponto a água estava dando, inclusive os moradores disseram que há muitos anos não viam um volume de água tão grande como esse que aconteceu ontem nessa região aqui da Praça Campininha das Flores. Então, o medo, inclusive dos moradores, é que essa água viesse a transbordar para o lado de cá. O Sérgio Márcio vai mostrar mais uma vez, a mata, aqui as margens do córrego, elas estão todas amassadas, aqui em cima da galeria também, muita água acabou batendo para cá e quem mora aqui diz que a água, inclusive, chegou há várias horas, ela chegou a ultrapassar essa margem de segurança que existe aqui, Luares. Então, ou seja, pelos vídeos e informações que nós recebemos também, o volume d'água foi tão grande que passou sobre a avenida, né? Exatamente, em alguns pontos passou sobre a avenida, a gente vai até mostrar aqui. Sérgio Márcio, vem comigo aqui, nós estamos aqui na Padre Wendel, para mostrar para você, aqui de propósito, a prefeitura já fez, inclusive, Luares, esses trechos aqui, que são trechos para escoamento. O problema, olha só, não tem grade nenhuma, esse é o risco muito grande, porque aqui é um volume de água gigante, quem mora aqui diz que tem algumas épocas, essa água transborda para o lado de cá, e isso aqui facilmente passaria uma pessoa da minha estatura, por exemplo, numa situação, numa possível situação como essa. Aqui, deixa eu mostrar mais uma vez, do outro lado também tem, Luares, isso aqui já é para tentar aliviar esse volume de água que vem para o lado de cá. A gente está do lado de cada Praça Campininha das Flores, esse é o lado onde o corpo foi encontrado, Sérgio Márcio, vai vir comigo aqui, para a gente mostrar o outro lado, Luares, aqui, vem para cá, Sérgio Márcio, para a gente mostrar aqui, dá para descer aqui um pouco, para a gente mostrar, porque desse lado aqui, Luares, onde a nossa equipe está, ainda há um volume muito grande de água, Sérgio Márcio, cuidado, está liso aí, por causa do lodo, só que aqui, olha, para você ver, tanto é, Luares, que esse lixo aqui, que o Sérgio Márcio está mostrando, já é o lixo que vem pela parte de cima da rua, a gente vê que tem lixo do outro lado, só que quando transborda de lá para cá, a água vem para esse trecho aqui. Agora, olha só, Luares, desse outro lado, o volume de água que ainda existe aqui, e esse trecho aqui, segundo o próprio Coronel, por volta de duas horas da manhã, a água baixou muito, baixou mais ou menos uns sete, seis, sete metros de altura, ainda tem muita água, só que esse aqui é o nosso, é o outro lado da pista, é o outro lado do córrego, onde o corpo parou do lado de lá, mas o volume do lado de cá ainda é um volume ainda que corre, que tem muita água e que, naturalmente, teria uma dificuldade muito grande por parte dos bombeiros se esse corpo tivesse passado também para o lado de cá, Luares. É, só lembrando aí, né, que o acidente, né, o motociclista, ele foi levado lá na altura do Jardim América, ali na C-67, próximo ao córrego, e desceu aí pelo menos quatro quilômetros até parar, né, ficou preso, né, na base daquela torre de alta tensão ali, abaixo dessa ponte da Avenida Padre Wendel, cerca de quatro quilômetros, né, o corpo foi arrastado por cerca de quatro quilômetros aí, durante a chuva, era muita água, a água chegou a passar sobre aí a Avenida Padre Wendel, nessa região, onde tem ali a Praça Campininha das Flores, né, e, infelizmente, não é a primeira vez que a gente vê transbordamento, alagamento, e, como o Fred relembrou, não é o primeiro acidente, que fica como alerta para o poder público colocar grades, né, ali, né, a gente sabe que o poder público normalmente alega que as grades podem ali acumular lixo, e isso vai deixar a água mais represada ainda, mas, pelo menos, ali vai salvar vidas caso alguém, né, um ciclista, um motociclista ou um pedestre seja arrastado.